Música Oi amigos, Jessica Santini mais uma vez aqui neste belíssimo canal e hoje eu estou aqui com uma missão de te ajudar a escolher o shampoo ideal o shampoo ele não serve somente para higienizar e limpar os seus cabelos ele serve para deixá-lo soltinho, sedoso por isso ele é tão importante quanto o creme de tratamento o tratamento incondicionante, o creme para pentear ele é tão importante quanto todos os outros que usamos na hora de cuidar dos nossos cabelos o shampoo é quem prepara o seu cabelo para receber as vitaminas e os nutrientes daquela sua máscara de hidratação que você tanto gosta então se você quer um shampoo de limpeza profunda aquele shampoo que vai preparar o seu cabelo para receber aquela máscara de hidratação receber todos os nutrientes eu te recomendo a usar um shampoo que seja transparente ele tem um alto poder de limpeza e por isso as cutículas abrirão facilmente eu indico e gosto muito desse daqui Vitai, o poderoso carvão ativado da Embeleza se você tem os cabelos secos, o mais ideal seria você usar um shampoo leitoso o shampoo leitoso ele tem mesmo essa aparência mais esbranquiçada porque ele contém componentes hidratantes em sua forma eu gosto muito desse daqui, Vitai, tudo de bom da Embeleza ele é um shampoo leitoso e ele limpa e hidrata o seu cabelo ao mesmo tempo o shampoo perolado ele tem uma ação de limpeza muito boa só que ao mesmo tempo ele tem uma ação de hidratação muito boa então os dois juntos é muito bom para cabelos mistos e eu vou mostrar isso para vocês também porque eu gosto muito que é o Vitai, poderosa a todo momento e yoga relax esse shampoo ele é um shampoo perolado limpa muito bem, hidrata o seu cabelo ao mesmo tempo e deixa o seu cabelo super equilibrado na hora da lavagem agora se você é adepta a não usar produtos que contenham sulfato silicones insolúveis, óleos minerais o shampoo mais ideal para você é o shampoo liberado ele limpa de forma muito suave e eu super indico e gosto bastante desses aqui que é o Santo Black Poderoso da Embeleze e o shampoo bombacaxos também da Embeleze os dois são liberados e eu gosto bastante conseguir te ajudar pelo menos um pouquinho na hora de escolher o seu shampoo ideal eu espero que sim um beijo gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau tchau